E aí galera da cultura inglesa, tudo bem? Grande abraço! Eu sou João Castelo Branco, sou jornalista correspondente da ESPN Brasil aqui em Londres. Eu moro aqui desde pequenininho, vim pra cá com 10 anos de idade, já tô aqui há 28 anos. E eu vou falar com vocês um pouco hoje sobre minha experiência aqui com Londres, com a Inglaterra e também com o idioma, com a língua inglesa. Beleza? Bom, a gente tá agora aqui do lado de fora de Stamford Bridge, o estádio do Chelsea, né? Um dos times mais populares aqui do futebol inglês no Brasil, né? Pelo fato de ter tantos jogadores brasileiros. A gente tem aqui nas paredes o Diego Costa, o Willian. Daqui a pouco eu vou fazer um jogo. Hoje é Chelsea e Tottenham, jogão, uma rivalidade muito forte aqui em Londres. Dois times de Londres. Vai sair Paísca dentro e fora de campo, com certeza estaremos nessa cobertura e você pode acompanhar tudo ao vivo daqui a pouquinho. Eu faço a cobertura aqui na Inglaterra para os canais ESPN, a gente transmite a Premier League para o Brasil, né? Então eu faço reportagens sobre o clima que é do lado de fora, sobre os jogos, entrevista os jogadores depois. Não, é jogo, o jogo é assim. A gente entra por aqui, eu fico com uma posição atrás do gol para filmar alguns detalhes da partida, às vezes. O Chelsea é um clube tradicional aqui do oeste de Londres, né? Chelsea, Fulham, é uma das áreas mais chiques da cidade e o estádio fica bem no meio. Tem a Kings Road ali, cheia de boutiques, chiques. Já o Tottenham é outro esquema. Eu não quero Tottenham High Road, mas, infelizmente, eles tiveram que se retirar sobre as férias de segurança. Quando você for lá no estádio Tottenham, dá para sentir que é um lugar bem mais pobre, um lugar de muito imigrante. Eu cheguei aqui em Londres bem pequeno, eu tinha 10 anos, fiz toda a escola aqui, a universidade. Eu vim com a minha mãe, ela era casada com o Pedro Bial na época que veio ser correspondente da Globo. Fred Mercury vivia recolhido na sua mansão de 9 milhões de dólares aqui na zona oeste de Londres. Eu cresci no norte de Londres, sempre perto do Arsenal, até que o meu time é o vermelho, é o Arsenal. Hoje eu estou aqui no Chelsea. Quando eu cheguei aqui na Inglaterra, eu praticamente não falava nada de inglês, né? E falaram para os meus pais que a melhor coisa era me botar direto na escola, me jogar na escola e se vira. E era o último ano da escola primária aqui, que eles dividem a primary school e a secondary school. E, claro, no começo é um choque, né? Você não fala nada, não conhece, é tudo diferente. Mas eu estava achando tudo legal, era uma aventura, né? Eu lembro de ir nas lojinhas de ver as balas, as balas eram diferentes, os chocolates. Em alguns meses eu já estava me virando na boa, seis meses eu já falava inglês. É muito rápido quando é criança. Então eu falo o inglês como alguém aqui de Londres. Não é nem inglês britânico, é inglês de Londres, do norte de Londres. É bem específico o sotaque. Do you know what I mean? Se eu for conversar com o inglês aqui na rua, a gente pode até fazer um teste. Get your program, match day programs, three pound each. How you doing, mate? You alright? Can I have a look? Yeah, I'm fine. You selling a lot today? Eight, nine. You've got to stand here in the cold. Yeah, but you have to project your voice as well. Three pound each, three pound each, everyone, get your programs. When you hear me speaking, can you hear my accent, where I'm from? Projected voice right now. You want me to say it again? Get your program, match day. Come on, everyone, get your programs now. Match day programs, only three pounds. When you shout, less of your accent comes through. If you were speaking to me normally on a one-to-one basis, then I could, you know. Where would you say I'm from? I would say... I would say... Arab. You proved me wrong. No one's ever... You think I sound like I'm foreign? Yeah. Serious? Serious. Why is that? I don't know. You have that more of an Arab turn to your voice. Do you reckon? Yeah, I reckon now. You're judging by how I look? No, no, I'm not judging by how you look. I'm judging by the accent, innit? Well, you've got a British accent. I don't think. You haven't. Because I was born here. I was born, yeah, I was born in London. Arsenal. Like, hybrid, hybrid. Is it? Same. You're a Chelsea fan? Awesome. Come on, man. Yes, brother. Pô, o cara me quebrou, viu? Normalmente dizem que meu sotaque é... É londrino. Mas tá tranquilo. O legal é, se você tiver a oportunidade de vir pra cá, vem e fala mesmo. Não fica com vergonha de não estar falando certo, porque não precisa falar perfeito. Você vai se virar aqui na boa. Ainda mais aqui em Londres, todo mundo tá acostumado a escutar idiomas de vários lugares e sotaques diferentes e ninguém tá nem aí. Sei lá, metade da população é estrangeira também ou descendência de estrangeiro. Então todo mundo fala com sotaque, todo mundo fala de maneiras diferentes. O importante é você tentar se comunicar que vai dar tudo certo. Essa coisa do inglês ser muito educado. É verdade, cara. E na maneira de se conduzir e de falar as coisas, no vocabulário. Então, claro, que na cultura inglesa vocês devem aprender isso, sempre que tem aquela coisa de ter que falar please, excuse me, sorry. Cara, isso é muito importante aqui no cotidiano. É assim que os ingleses falam. Mas no Brasil você não precisa, e não é falta de educação quando você fala assim. Aí eu vejo uma pessoa, um carioca, chega lá do lado do balcão. Aí, vê um açaí. Vê um açaí. Cara, fica ali, o cara belê. Ah, nossa. Eu não, eu. Com licença. Por favor, eu queria um suco de laranja. Muito obrigado, né? Mas aqui é assim, galera. Tem que... Se você não fala Excuse me, could I have... Ah, torcida brincando. Excuse me, can I please have a cup of tea? Can I have a cup of tea, please? Se você não fala please, você parece um cara muito mal educado. Então, é uma curiosidade do inglês e fica essa dica para o brasileiro que está vindo aqui, né? De realmente exagerar. É isso aí, galera. Agora, ó, acesso restrito. Só quem tem a credencial, infelizmente, fica para a próxima. Vocês me acompanham. Espero que vocês tenham gostado das dicas aqui de Londres e também um pouco da minha experiência com o idioma. Foi um prazer falar com vocês. Até a próxima. Grande abraço. Até mais. Boa noite, pessoal. Até mais. Tchau. Tchau. Tchau.